Parte 2 provando as comidas e bebidas que eu trouxe da África do Sul Você já deve pensar que esse é o novo dia Mas não, a produção não deixou eu gravar de novo Fez eu gravar tudo de barriga cheia mesmo Vamos começar por esse docinho que tem uma textura gostosa Eu tô louca pra provar Vaguei R$79,90 E vale mais ou menos R$25 Então eu achei um doce caro pra caralho É um docinho muito fofinho É que parece um carneirinho Ah, eu acho que tem que montar os bichos Ai, chega de tentar entender, vamos comer É bem macio Nessas horas que o meu dentista não quer mais me atender É muito esforço físico pra eu não sentir gosto de nada Lá no final tem um gostinho Mas não valeu a pena não Nesse eu tô botando altas expectativas Eu paguei R$46,00 E que vale mais ou menos uns R$12,00 Vamos ver se o mais barato vai estar melhor Vamos ver se eu vou quebrar meu dente agora Hum, o dente tá macio Tem gosto de açúcar inflada Cansada de sofrer Eu vou experimentar esse salgadinho Tipo de queijo que a gente tem aqui Mas esse é de chili E eu abri, eu senti o cheiro Olha o formatinho dele É bem crocante Desse aqui eu comi de sabor queijo Era delicioso Não é ruim Mas o sabor que mais me agrada Tem muito gosto de tempero indiano E eu estranho um pouco pra ser um salgadinho Mas pra quem ama É um salgadinho perfeito A textura é boa Então tá bem aprovado Essa marca de suco é bem comum Onde a gente ia Eu já até provei lá Mas eu faço questão de provar aqui com vocês de novo Vamos ver qual eu prefiro Muito bom De maçã verde E tem gostinho tipo de açúcar queimado Fica aquela maçã verde tão refrescante Por conta do açúcar queimado Mas eu gosto Lembra um vinho, sabe? E esse também lembra um vinho Eu acho que é proposital Os dois são super refrescantes Eu tomaria muito isso aqui Pipoca doce Eu vi de várias marcas Em vários lugares Então eu acho que é bem comum A galera consumir Bom, tem bastante caramelo Não tá tão sequinha quanto eu esperava Hum, ok Não é algo que eu comeria o réus da minha vida Essa é a última chance de uma bala de goma dar certo Apesar que tá escrito aqui, ó Nessa língua Não tenho certeza Essa é da África do Sul Eu comprei lá Tá escrito em português também Em países da África que falam em português Que falam que é da África do Sul É em formato de minhoca Eu esperava ver minhoca só dessas cores Mas eu abri o dedicado Uma naja, né? Ai, me deu muito medo Se fosse tudo assim, colorido Pra mim não teria problema nenhum Essa me deu uma certa aflição E olha que eu nem tenho aflição de cobra Então eu vou começar pela naja preta É dura também Que irado O sabor é de erva e cidreira Eu vou provar os outros Pra ver se tem o mesmo sabor Essa tem um gosto cítrico de bunda Deixa eu ver a branca Lembra um limão E a amarela Acho que lembra abacaxi Mas são extremamente duras É bom que rende, né? Porque demora Se eu machigar até em gris Esses docinhos aqui Eles deixavam todos os dias Na cabeceira da minha cama no hotel Mas na real eu não comi nem um dia Porque eu tava com um perigo Tipo um torrone, ó Sabe sorvete seco? Uns coquinho no meio Um chocolate Não terminei de comer Pra abrir o outro Pra perder tempo aqui não A textura tá bonita Parece que tá gostoso Vamos ver Só falta me decepcionar Hum É papel? Então eu já comi papel Comi papel duas vezes Derrete na boca Vai sair depois De dentro de mim O papel é bom também Mas é muito gostoso Não parece um papel que é pra tirar Pô, tu também comi com papel Agora Derreteu o papel Então vamos experimentar Suco de laranja Ah, você tem gosto de suco de laranja Mas é da África Então me respeita, tá? Pô Suco de gosto de laranja Tem tudo isso pra provar ainda? Vamos lá Porque só acaba quando termina De maçã verde Tô botando fé em você, hein, Balinha Porque as outras gonols me decepcionaram Não tem cheiro de nada também isso aqui Hum Olha que começa a morder Não tem gosto de nada A hora que chega no centro é bom Mas eu acho que eu ainda preferi os brasileiros Esse é bom Esse aqui é da Nestlé É tipo um wafer Hum Rechado com chocolate É muito crocante Isso aqui também tem em todos os lugares Inclusive no avião Aliás, eu roubei os do avião Esse aqui é do avião É um wafer muito, muito, muito bom Nestlé Traz isso pro Brasil Agora eu quero saber se o chocolate é airado Da Nestlé de lá também é bom Quebrei na mala Bem airado Delícia, viu? Muito bom Nota 10 Nestlé Não tem desse aqui ainda Pode trazer pra cá, então Aero 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 Não sei como pronuncia Mas é bom E esse biscoitinho, hein, Ronaldo? Tá na cara que a gente roubou do hotel Tava incluindo isso aqui na nossa tedia Opa Hum Muito gostoso Parece caseiro Extremamente amanteigado É muito bom Barra de cereal da Jungle Eu amo barra de cereal Uhum Uma toa que tem em todo lugar Muito bom Gostinho de fruta vermelha E chocolate branco Hum Uma delícia E pra finalizar Mas não menos importante Que os outros Geleia de laranja Ai eu trouxe um biscoitinho De lá também O biscoitinho quebrou todo Mas quem é que traz isso na mala? Parece que tem uns pedacinhos de casca de laranja Que tinha em toda mesa De café da manhã, né, Ronan? Fala mais alto, Ronan Sim Obrigada Hum Só pra lembrar Que gostinho da África E aí? Gostou de conhecer os sabores da África do Sul? Então deixa aqui nos comentários Qual o próximo país eu devo visitar E trazer coisinhas pra experimentar com vocês É isso